Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo, sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo, sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Chegou na vaquejada, mulherada grita Chegou nosso vaqueiro pronto pra entrar na pista O boi sai do jiqui e meu cavalo atrás Eu chamo na diretão, o boi não resiste e cai Encerrou a disputa e eu sou campeão Levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão Essa curtição, essa curtição Eu levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão Essa curtição, essa curtição Eu levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Agora eu chamo ele, o vaqueiro tá pisadinha Chega pra cá meu parceiro Zé Freitas Deixa comigo Raipo Chegou na vaquejada, mulherada grita Chegou nosso vaqueiro pronto pra entrar na pista O boi sai do jiqui e meu cavalo atrás Chamo na direita, o boi não resiste cai Encerrou a disputa, eu sou campeão Levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão Essa curtição, essa curtição Eu levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão Essa curtição, essa curtição Vamos fazer amor dentro do meu caminhão Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueiro apaixonado Obrigado meu amigo, você é de feita Valeu meu barquinho Tamo junto, Raimundo Que forra do bumbum Toca pra cima que é sucesso